Ipunoticias.com, acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. Agora às 19 horas e 7 minutos, aqui em frente à Delegacia de Polícia Civil de Ipú, uma grande aglomeração de populares representantes do pró-cidadania, da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil. A população aqui aguardando a saída dos rapazes que estão sendo acusados de terem assassinado o Sam, assim como era conhecido o rapaz que foi morto na noite do último domingo na rua São Domingos, atingido por pelo menos 11 tiros à queima-roupa. O Sam teria discutido com esses rapazes, o Francisco Rogério Martins, de 32 anos, e por conta disso o Rogério saiu, foi se armar e ao retornar, acompanhado de outro rapaz, detonou vários tiros no Sam, que caiu na hora já sem vida. O crime repercutiu muito por conta do Sam, que foi a vítima, ser uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade do Ipú. Uma multidão muito grande se aglomerando aqui, os senhores podem observar, vários veículos, várias motos, várias pessoas em frente à Delegacia de Polícia Civil. Nós estamos aguardando o momento da saída dos rapazes. O policiais agora estão pedindo para que as pessoas se afastem, para que eles possam fazer o trabalho deles com mais espaço, com mais tranquilidade. Aqui tudo pode acontecer, ninguém sabe ainda ao certo o que poderá acontecer, mas estamos mostrando para vocês com detalhes tudo o que está acontecendo nesta noite aqui. Estamos aguardando com expectativa e quando a gente diz que tudo pode acontecer, é por conta da presença de várias pessoas aqui, ninguém sabe quem está armado, quem está bem-intencionado, quem está mal-intencionado. Há familiares, inclusive, da vítima, há familiares dos rapazes, do Romário e também do Rogério. Rogério, que era Francisco, na verdade o nome dele é Francisco, Rogério Martins, tem 32 anos, e do Romário Aquino, Mário Aquino Albuquerque, que tem 21 anos, que foi o rapaz que dirigiu o carro no momento que os tiros foram disparados, detonados pelo Rogério. Bem, nesse momento aqui, está saindo o carro da polícia aqui, os policiais estão se posicionando para saírem, e há todo um esquema montado pela polícia, como os senhores estão observando aí, várias pessoas aqui presentes, uma multidão muito grande, a escuridão ainda não dá direito para a gente mostrar, mas todo um esquema montado pela polícia, para a saída dos rapazes. E, portanto, os policiais agora, que muita gente aqui presente, na verdade ninguém nem está sabendo em qual carro eles estão saindo. Saindo agora, mais um carro, um Fiat, e na verdade, clima de muita polícia aqui presente, e o carro policiais, muita gente presente, o clima de muita tensão para a saída das pessoas. Ali o delegado de polícia, na porta da delegacia, policiais posicionados ali, e aqui, várias pessoas. Eu estou fechando com o gênero, que eu estou fazendo o rodo lá dele. Quem? Quem é o gênero? Quem? Eu sei lá quem. Vem. Mostrando aqui, já na porta da delegacia, momento de expectativa, e a polícia, toda posicionada, para a saída dos rapazes. vários policiais, e o pessoal do Pró-Cidadania. E vamos aguardar o momento da saída. Ainda a gente está com dificuldade na iluminação aqui, mas vamos observar direito aqui. Momento da saída. Muita gente aqui presente. Portanto, está saindo mais um carro agora, mas não sabemos direito ainda, se saiu em alguns dos carros, em um dos carros aí. Um esquema de segurança muito forte, montado aqui para a saída dos rapazes. E observamos aí que o clima, já quase 7h30 da noite, nesta quarta-feira, aqui no Ipú. É, portanto, mais um momento. Com exclusividade para os senhores aqui, no Ipú Notícias. Vão entrando aí o carro da Força Tática, já com policiais preparados, provavelmente esse é o carro que vai sair, com os rapazes. Vamos aguardar um momento. Os policiais fecharam os portões agora, e ninguém sabe no certo, se tem alguém armado, se tem alguma coisa. População gritando aqui, pedindo justiça. E nós vamos saber o que vai acontecer agora. Clima realmente de muita tensão, nessa noite, aqui, em frente à delegacia do Ipú. Portanto, a noite que está ficando marcada, por conta desse momento de tensão aqui, onde a presença de várias pessoas se faz com muita indignação, alguns gritando palavras de assassino, outros dando vaia, por conta do esquema de segurança, e conversando com a própria polícia, aquilo que nós falamos. Nós não sabemos o que pode acontecer. De qualquer maneira, a gente fica aqui se expondo, correndo até um certo risco, mas faz parte do nosso ofício também. Bom, seria se as pessoas abrissem um pouquinho mais. É o momento de tensão. Aqui, no Ipú, com a exclusividade para o Ipú Notícias, em frente à delegacia de polícias, de polícia civil.